Fala galera, aqui Ken. Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E o Grisado hoje teve o evento ao vivo aí do Lago do Saque e o evento da erupção do vulcão. Só que é o seguinte, eu tava gravando no momento do evento e na minha partida não aconteceu nada, literalmente nada, tá ligado? O evento bugou e não aconteceu. Mas pelo que eu percebi, não foi somente na minha partida. Em muitas outras partidas, esse evento também não aconteceu, tá ligado? Mas é claro, como eu prometi o vídeo aqui para vocês, eu peguei o replay de um outro jogador que acabou disponibilizando. E vou mostrar aqui para vocês como foi esse evento aqui do Lago do Saque e também o evento da erupção do vulcão. Mas eu espero que a Epic Games coloque esse evento novamente em outro horário. Mas eu acho difícil isso acontecer, já que teve algumas mudanças no mapa depois desse evento. Enfim, manos, para quem não acompanhou, o evento foi muito bacana. Infelizmente, como eu falei, em muitas partidas o evento não aconteceu. E como já era de desesperar, né? A erupção do vulcão destrutou Torres Tortas e também Via do Varejo. E a arma votada pela galera para voltar para o jogo foi a metralhadora de tambor. Então fique ligado porque a metralhadora de tambor voltou nos modos padrões aí do Fortnite e Battle Royale. Mas enfim, sem mais enrolação, tá aí o evento para vocês, né? O replay do evento que aconteceu hoje de tarde. Tchau, tchau, tchau. 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 nada, e vai tá me ajudando demais. E mande esse vídeo para seus amigos, para eles ficarem ligados no replay, né, desse evento óbvio que rolou hoje de tarde aí no mapa do jogo. Então é isso, galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falow e eu fui!